Salve, salve família, tudo certo com vocês? Aqui é o Piazinho, mais um vídeo pra vocês neste canal. Você está ligado, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, compartilha o conteúdo aí, pra ajudar o canal a chegar a 7 mil inscritos, e estamos chegando. Me segue na rede vizinha aqui, arroba Piazinho Underline, você também pode estar fazendo uma ação aqui no canal, divulgação, parceria, pelo contato Piazinho arroba gmail.com, que está na descrição desse vídeo. E no comentário fixado, eu vou estar deixando o link do meu canal de música, eu vou estar lançando alguns trabalhos lá, e você pode estar se inscrevendo pra acompanhar futuramente esses trabalhos que vão sair lá, certo? Também, importantíssimo, aqui tem um placar, aqui é um canal de react com pontuação, conteúdo diferente aí do convencional, e a gente faz o que? Tem todo um estilo de pontuar, que está na descrição desse vídeo, todo o sistema de pontuação. Então, se você quiser tirar dúvidas como eu ponto, vai lá nesta lista, né? Seria as regras de pontuação aqui deste canal. E também, acho que também mais nada. Eu já falei o que eu tinha que falar, família, foi mal. Então é o seguinte, vamos fazer o react hoje da Batalha da Norte, edição 106, Guri vs Matheus, Batalha da Norte, primeira fase, hein? Então vamos lá, daquele jeitão, fazer o react e mandar a marcha aí nesse trabalho aí, vamos lá? Então é isso. periodão, vem geral! Sim, tem! Pau! 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 Ela sabe que eu sou lindo, bandido, portando um pó Isso é batalha da OOD, batalha da North Bay Major RD, hoje eu só canto o ó Isso é batalha da OOD, batalha da North Bay Vou, 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 vem, cara Vem, cara, vem, cara, 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 porro, vou, vou, tá Mais uma North, isso na sexta, aconteça o que aconteça Você pode subir cheio de marra, garanto que você desce sem cabeça Mano, você não entendeu? Ou seja, sua cabeça com seu corpo faz divórcio E você desce sem cabeça e eu volto pra minha casa sem remorso Pra você compreender que eu te mato, meu parceiro, seja na voz ou no mic E eu faço essa porra marcando tua alma mais do que marcas da Nike Se você não entendeu, por isso agora eu tô bem mais esperto Falando em Nike, hoje você conhece a marca do tênis que eu tô usando de perto Pra você compreender, tipo deixando os pés no altar Mas agora eu já vim te matar, se não aprendeu hoje eu vou te explicar É coisas que você nunca que vai te faltar, por isso que você tá aprendendo Mano, você morreu e todo mundo viu, só você não tá percebendo Não, você que é uma alma penada E só com seu boot no pé pra na quebrada você ter caminhada Da hora, guri, que você tá exaltando a marca estrangeira Eu sou diferente, prefiro fortalecer o corre da minha parceira Ou do meu parceiro, Madalena, faço o corre o dia inteiro Você vai morrer, porque eu sou cristalheiro Mula sem cabeça, eu sou brasileiro Foda-se os gringos, isso é folclore brasileiro Então toma, saiu sem cabeça igual a mula e esse cara No campo ele é reserva ou é o gandulo, então cê toma Eu sou curupira, é brasileiro Mas só de trivela no gol, porque eu sou artilheiro É, vamos que vamos, vamos que vamos É, vou dar mais um ponto aí pra essa última rima do Matheus Foi uma construção boa, rima média Então são dois pontos, não foi uma rima de um ponto Foi uma rima fraca, mas foi uma rima média Vamos ver aqui a pontuação, como ficou Sete pra Matheus, nove para o Guri O Guri atacou melhor Matheus respondeu bem, mas não foi o suficiente pra ganhar o round Então vou zerar o placar e vamos lá para a batalha Segundo round eu vou deixar no esquema aqui já 1x0 o Guri na minha opinião, vamos lá E sempre eu, agora eu vou explicar e passar qualquer opinião Só no final do vídeo, demorou família, então vamos seguir 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3 votos Guri Guri 1x0 Tô entendendo mais nada, tô vendo que todo mundo tá contaminado Porque essa cena não tá valendo mais nada E o que ganha não é o MC mais versado MC hypado é sempre o que vai vender Isso eu se refiro a mim e a você Então independente daquilo que eu vou dizer Sabe que no meu verso agora eu vou te bater Quem encaixa no beat, manda um fatality Quem melhor interpreta, ganha um reality Ficaram os fortes, não sobraram os fracos Ganhar mais rima que quem interpreta o teatro Pode crer, mas agora uma coisa eu questiono pra você Não fui eu, por isso da sua cara o Guri riu Cê falou que cê é o teatro e sua máscara caiu Não tô te entendendo, quando agora eu tô te batendo Por isso é dois a zero e daqui cê se despeça Não vim pra te pegar uma peça Se é teatro eu tô em uma peça Te assalto sem usar peça Eu falo a mesma palavra, mas quatro vezes Pra você entender que eu te mato com os meus dizeres Cê não entendeu? Sou intuitivo Que nem já matei você e mais três São MCs repetitivos, ô caralho Por isso mesmo que hoje eu te mato Se você não entendeu, essa é minha verdade Nossa, é o mais raifado que ganha a batalha Fala isso, porque dos meus versos cê não fez metade, caralho Eita, porra Vamos lá para o pontuação rapidão aqui, família Nove para o Guri, oito para o Mateuzinho Mateus? Mateus tá rimando muito bem, rimou fino Mas o Guri foi superior, dois a zero Pelo tempo do vídeo vai dar terceiro round Não vou falar infelizmente Porque senão vai parecer que eu estou Contra o Mateus, jamais, nada a ver Tá ligado? O moleque é humildade pura Já trombei ele na norte E o moleque é sempre Firmeza comigo Mas nesta batalha eu acho que o primeiro e segundo round O Guri ganhou por pouco Tá ligado? Como foi um ponto de diferença Tem a margem de erro Pode ser que a minha opinião seja Essa e a do jurado seja outra Pelo tempo do vídeo aqui Eu estou sugerindo que vai ter mais batalha Vamos ver lá Depois eu passo minha opinião Passar régua no final da batalha Vou colocar terceiro round aqui Deixa eu só conferir, família, rapidinho Isso mesmo, tá conferido aqui, terceiro round E é isso, vamos ver lá Terceiro round na casa Dois votos, terceiro, um voto, Guri Terceiro round na casa, vamos aqui, vamos Seguinte, bate e volta Passa o mic certo, dois, verso do começo ao fim Vem geral com a mão pra cima Quem começa é o Matheus começa, vem geral, vem geral Você tem uma certa elevada Você tem louco Tengo filho Claro, certo Boa Inferável viradão Isso é uma coisa de papel Assaltando o carro fãs Isso é batalha da ONG Batalha da ONG Você tem nome na folhinha Você decretou sua morte Isso é batalha da ONG Batalha da ONG Bata a da ONG Bata a da ONG Batalha da ONG Vai falar que o Tik Tok hoje é eu? Claro que não Por isso agora, meu mano, a mim você não compara Major RD, 60 mil porradas que eu vim para dar na sua cara Porrada lá na cara, 60K, o Young mandou essa rima na edição passada Você não entendeu, porque você é um Loki Eu não sou Tik Tok, faço um verso que te toque Essa aí foi rima verdadeira Que ele escreveu a sua genial e passou ensaiando a semana inteira Quando você não entende, se pra mim você é um cuzão Essa é o Young que já mandou eu vim no Tik Tok E pego na contradição Guri, não tão fácil assim É só puxar no vídeo, ele mandou contra mim Logo o guri quer acusar de decorada Faz isso toda semana e ninguém fala nada Então chama lá no Instagram, se você quer reclamar Vai pro psicólogo e senta no divã Se você tiver frustrado, pede um abraço pra sua mãe e depois pra sua irmã Sabe todas as rimas que eu mandei e por onde eu passei, encontrei o meu fã Tô na pista Você não entendeu, faço corre, sou artista É claro que eu reclamo, porque eu sou ativista Se fosse pra ser mudo, eu era intérprete de artista Mas isso não é o papel de um grande MC Ser um intérprete de algum artista Não de outro artista, intérprete de si Por isso que eu tô me interpretando Você não entendeu que o verso já fluiu De tanto apontar teu dedo podre para os outros O teu próprio dedo caiu Bate palma, bate palma, bate palma Pou, pou, pou Vamos lá para a pontuação, família Já vi 10 para o guri, 9 para o mateuzinho Vamos para a votação dos jurados E aí, jurados 3, 2, 1 3 votos, mateus Mateus passando para a próxima fase Barulho pro guri, ó É isso família que aconteceu Vamos lá então Como vocês viram o placar aí 9 para o mateus 10 para o guri Vamos passar a régua em todos os rounds, certo? Na pontuação Todos os rounds foram equilibrados É um tipo de batalha É que quando É um ponto de diferença Todos os rounds foram Um pontinho de diferença ali Se eu não me engano Só o primeiro ali Teve dois Se eu não me engano Não anotei aqui Mas o segundo e o terceiro Foram os rounds decisivos aí Para a vitória do mateuzinho E foi tudo com um ponto de diferença aqui no placar Para o guri Então foi tipo um 3x0 pro guri Mas com margem de erro Que poderia ser ao contrário também Porque são pontos e opiniões Que Eu tô passando aqui De acordo com O que eu tô vendo Eu não tenho a vibe da batalha Eu não estou na batalha Mas assim Vendo Pelo que eu conheço de rima E vendo o que eu vi aqui O guri ganhou os 3 rounds Entendeu? O mateuzinho é muito brabo Como eu já disse É Já fiz vídeo aqui Dele com o Lil V E eu Tipo Meio que fiz Meio que brincando Até o O vídeo E Alinhei algumas ideias Que ele não tinha gostado Que eu fiz um tipo de vídeo Mais Engraçado Tá ligado? Acabou Ficando Parecendo que eu estava Do lado de um Não do outro Então Eu procuro fazer vídeos Mais Neutro possível Entendeu? Pra poder Não 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 usar A imagem do MC Pra ser engraçado Tá ligado? Eu tenho que fazer A análise das rimas Não Fazer graça Aqui Que aqui não é um canal De humor É um canal de entretenimento De batalha Às vezes a gente Brinca aqui Alguma coisa ou outra Mas não pode Passar do ponto Porque sai da linhagem Do canal Que a minha ideia Não é essa Minha ideia aqui É passar minha opinião Referente às rimas Agora Referente às rimas Eu não posso deixar De ser verdadeiro E sincero Na minha opinião E o que aconteceu Como eu acabei de falar 3x0 Guri Com um equilíbrio Equilíbrio Não foi um 3x0 Guri Tipo Acima da média O Guri rimou E o Matheus Não rimou bem Não foi isso Foi uma batalha equilibrada Onde o Guri Por detalhes Ganhou Ganhou Os rounds Que eu Pontuei aqui E essa é a minha opinião Família Se você discorda Coloca nos comentários Se você concorda Coloca nos comentários Marcha Até o próximo vídeo É nóis Falou